Oi pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo direcionado para os papais, mas para as crianças também. Temos várias recomendações de ficar em casa e o que fazer com a criançada em casa. Bem, a gente pode começar fazendo atividade física. O que é melhor do que dançar? Se você tem um cachorrinho e um quintalzão, você pode brincar com ele. Olha só, passa horas se divertindo, né Manu? Sim! Ui! É muito divertido, gente. A Lula adorou a bolinha. Ela acabou de ganhar essa bolinha, né? Outra coisa que vocês podem fazer também, pessoal, é mostrar fotos antigas. Pode ser da nossa época, pode ser da deles, mas sempre rola boas histórias e boas risadas, né? Vamos ver uma foto aqui, ó. Ah, essa foto é bem legal, né? Uma das poucas fotos para todo mundo. Ah, também é da escola, essa foto. Aí estava todo mundo. O Pepe, olha o carinho dele. Onde é que a gente estava aqui, Pepe? A gente estava no shopping. Pepe? A gente estava no shopping barrigui. Não, era na roda gigante. Ah, na roda gigante. Na roda gigante do shopping barrigui. Ah, isso aqui foi do vídeo do Pikachu. Do lado tinha a foto da minha coelhinha LOL. Ah, quem que lembra dessa? Ah, do Krimigo. Sim, a gente lembra. Lá em? São Paulo. Gramado, que é São Paulo, que é? Tem a luz do grama. Olha o outro lado de grama, na verdade é assim, canela, né? No do parque de miniatura, não lembro como é que é o nome, vocês lembram? Não lembro nem não. esse foi bem legal olha a manuzinha quando nasceu olha que o papai fez com ela ela tava assim ai meu Deus do céu esse papai me colocou naquela cabeça ai gente olha o outro da manu pequenininha olhando será que é de comer será que é de comer ai meu Deus do céu olha o meu pepê pequenininho que fofinho também é do George olha o barrigão da mamãe quem sabe quem que tava nessa barriga a manu também eu não você nasceu depois da manu né e olha só que bonitinho pessoal eu tenho essa foto no meu quadro do meu quarto não é essa não é essa aqui que você tem lá deixa eu ver o que você acha essa aqui que você tem é é a mesma foto mas aqui tá de lugares diferentes de outro é o papai que tirou essa foto gente bem bonita né é olha que fofura tem uma do pepê também cadê o pepê deve estar mais pra cima né que ele nasceu depois será que a gente acha ah vamos passando depois a gente volta lá ó pepê ai eu adorei essa foto aqui ó essa foto é o cabelão da manu que legal gente é eu tinha cabelo bem curtinho cresceu um montão é cabelão né ó o pedro já tinha fome desde pequenininho olha comer da grade pessoal como é que me tira daqui tô com fome aaa mas é que eu tava junto ai a manu tava junto também né a manu tava eu também tô com fome gente e olha quando vocês ganharam esse corregador o pepê nem conseguia andar direito bonitinho e olha vocês no zoológico olhando eu acho que era um urso ali é tá bom aí do pepê que bonitinho eu tinha que ficar na foto do pé é olha a foto da manu pequenininha segurando o dedo do papai segura agora vamos mudar de forma nossa que mãozão deixa eu ver que mãozão dá licença e olha aqui quando ela nasceu gente que linda que será que me tirou da barriga da minha mãe eu quero voltar para lá mal morada né gente eu tô peraí aqui ó eu não tava mal morada olha que cara de amor morada é aqui você tá pensando olha aí como será minha casa gente olha aqui toda a turma olhando a manuel só tinha tirando foto né todo mundo olhando a manuel e a tia tirando foto olha aqui papai dormindo e eu tinha chupeta é bebezinho ainda né olha aqui quando fez neve aqui em curitiba gente olha o que papai fez perto de quando nasci é tinha seis meses olha quando o pepê nasceu gente que fofura que a minha primeira bebe live ela falou que quando o pepê nasceu nasceu nessa foto aí que ele virou uma bebe live de presente acho que era ele o bebê live né bebê vivo mas tão bonitinho o pepê olha só o pepê é bochechudo gente olha é verdade combinando olha que bochecha gente que bochechou olha só o pepê olha que lindo gente a lavorar na rede que a gente tinha lá fora é lógico ele não tinha nenhum aqui alguém que ia que a manu a e a e a a a e a a a e a a a a e foi tal e zài que vida boa né a ai que saudades de fortaleza mesmo acho que é a primeira páscoa do pp é foi e ela olha olha vocês dois de novo assim para o outro igualzinho que orelha é essa pp nossa que orelhas grandes você tem fazendo o aninho de idade gente ela tem andar empurrando esse banquinho é porque eu estava aprendendo estava aprendendo mesmo o pep nasceu o pep buchichudo olha mamãe e pep faz a carinha pep de novo ela fez o mesmo sorriso de quando eu nasci e essa quem que é pep a dudinha saudades da dudinha nossa menina fica muito linda de óculos né gente olha coloca o óculos vamos ver se ta parecido gente e ai que que vocês acham ta parecido não ta muito agora daqui se não eu enxergo nada é que eu não vi eu e o pedro de óculos como fica ele é muito estudioso só que não é não é não reclama para fazer isso hoje em casa é mas você também reclama olha a mano de princesa quando a gente foi lá no parque da monica gente bem legal eu tava assim ó olha lá da rosinha né bem lindo né é muito fofo quanta gente essa aqui é muito fofa do pep gente a gente tava num parque de diversões aqui no shopping e era uma brincadeira tipo um barco viking não sei o que que era de repente acabou ele fez assim acabou 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 a bateria olha que fofura ele devia ter o que seis meses aqui gente olha que fofura olha é esse aqui quem lembra é essa aqui ó rs a ah ahpt tá vai tá armado pra mim ahee e eu e eu olha a ai 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 o Pedro Torta na cara que a gente fez. Olha aqui com a Mônica e com a Semolinha. A Manu com uma cara de assustada, gente. O Pedro todo felizinha, Manu. Faz a cara, Manu faz aí. Você estava com medo, Manu? O que era? Estava com medo. Olha o Pedro todo descolado, lá com cascamos, a Semolinha. Gente, é muito legal, a gente pode fazer mais vezes isso. É muito divertido a gente estar risada. Relembrar os momentos legais. Eu vou mostrar umas fotos antigas do papai. Daí a gente vai mostrar bastante coisa bem legal, coisas que vocês não sabem. É bem divertido, nesse momento que a gente está em casa, a gente tem que achar coisa para fazer, né? Fica bem legal e todo mundo está risado. Poim! Todo mundo está risado, né? Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo do que fazer com a criançada em casa nesse período de quarentena. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Sim! Você gostou? Sim! Vamos? Fiquem ligados que vai ter mais. A gente está aqui fazendo um monte de coisas e a gente vai mostrar tudo para vocês, né? Nada de ficar no tablet, nada de ficar assistindo televisão o tempo todo. Vamos se divertir de um jeito bem legal e saudável, né? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto